E aí galerinha, salve, salve, salve! Thiago Giovanni aqui, gente. Bom pessoal, hoje vou estar falando um pouco aí pra quem vai querer adquirir um caiaque, pra quem pensa em comprar um caiaque, viver um pouco a pesca esportiva de caiaque. Vou estar dando uns toques, né? Como escolher aí, como começar, qual o melhor caiaque. E aí, então, tô aqui com meus bichinhos aqui. Alguns aqui estão até pra vender, esses três aqui. Então fique ligado no vídeo aí galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, compartilhar e quem aí tiver afim de participar do nosso grupo do WhatsApp, TD Kayakfish, o link do grupo eu deixo aqui nos comentários, tá? No topo dos comentários, beleza galera? Então fique ligado aí no vídeo. Bom galerinha, bora lá iniciar esse videozinho aqui falando um pouco sobre a primeira aquisição, como escolher o melhor caiaque, qual que vai ser a minha ideia, onde eu vou fazer a minha pescaria. Tudo isso tem que levar em consideração galera, né? São vários fatores que você pode estar analisando na hora de adquirir um caiaque. E aí gente, é o que? É o tipo de pescaria que você vai fazer, tá? Se é represa, se é mar, se vai pescar em costeira, ou se vai pescar em mangue, tá? O seu peso, tá? O seu peso. Se você vai querer usar pedal, se vai ser no remo, tá? Então, como escolher? Galera, a gente tem várias marcas, mas várias marcas, com os caiaques de entrada. Cajaques de entrada, galera, são aqueles caiaques com preço mais acessível, né? Mais em conta. Aí já são caiaques aí na faixa dos dois, mil, dois e duzentos, pra cima, galera. Abaixo disso é bem difícil você conseguir caiaque, tá? O mercado, hoje em dia, os caiaques estão tudo nessa faixa, dois mil pra cima. E a gente tem várias opções, galera. Várias opções, várias marcas, vários modelos, né? Modelos mais básicos, né? O Standard, que são os caiaques que são com o assento já no próprio caiaque, né? Como esse daqui, ó, o PINIMA Standard. É um caiaque que ele já vem com o assento... O assento dele já é rotomoldado, né? Ele vem com esse encosto, mas o assento ele já é rotomoldado no próprio caiaque. Então você, por exemplo, pega um caiaque desse daqui. Ele tá aí na... Novo, zero, tá na faixa aí dos dois, quatrocentos e sessenta e nove. É claro que você vai ter lojas aí que você vai encontrar com um precinho um pouco mais barato, né? Mas essa é a faixa de preço, de dois, dois e duzentos a dois e quatrocentos, tá? Ó, outro modelo Standard, outro modelo Standard, né? Esse aqui é o PINIMA. Mas já vem também o PINIMA PRO, que ele vem com a cadeira telada. Que é igual aquela cadeira ali, ó. Chega mais perto aqui, ó. Igual essa cadeira, né? Que é uma cadeirinha de alumínio, toda teladinha, que acaba dando um pouco mais de conforto. Um pouco mais não, né? Muito mais conforto do que esse daqui. Esse daqui, mesmo tendo o EVA, a cadeira telada, ela acaba dando mais conforto, tá? Mas, pra quem vai começar, pra quem vai iniciar aí na pescaria, já é um ótimo caiaque pra iniciar. Galera, eu iniciei num PINGUIN. Não era nem o PINGUIN FISH. Era o PINGUINzinho, aquele bem básico. Que ele é de passeio, ele é de lazer. Ele não é nem de pesca, ele é de lazer. Então, eu iniciei num caiaque desse, num PINGUIN. Depois, consegui ter uma oportunidade de adquirir um outro caiaque, que foi esse daqui, ó. Tucunaré, da Dinâmica Indústria. A princípio, eu peguei o caiaque a remo mesmo. Fiquei com ele num remo durante um ano. E, recentemente, adquiri um pedal. Então, aqui, galera, já é um caiaque também conhecido como um caiaque de entrada, tá, galera? É um preço também bem acessível no mercado. É um caiaque que hoje aí tá na faixa aí dos seus dois, dois e duzentos, dois e trezentos, tá? E é um caiaque que ele te dá a opção de pôr pedal. Ele te dá a opção de pôr um motorzinho aqui atrás, né? Ele tem aqui a base pra apoiar o motor. Também dá pra colocar o motor aqui na frente, tá? Mas, quando você for colocar o pedal junto com o sistema de leme, né? Vou mostrar aqui o sisteminha de leme, ó. Ah, ele já sobe um pouco o valor, né, galera? Porque, ó, você pega, por exemplo, o caiaque desse aqui, dois e duzentos. Vamos supor, dois e duzentos, tá? Um preço acessível. Um caiaque com compartimento, né? Ali, você ainda... Aqueles de entrada, você ainda tem... Você consegue colocar algumas coisas. Tem um bagageiro amplo e tal, mas aqui já tem um pouco mais de compartimento. Tem já mais tampas de expensão. E tem cubas aqui embaixo, né? Aqui mesmo é uma cuba, se você não usa o pedal. Mas ele te dá a opção de futuramente você colocar um pedal. Mas vamos lá. Se você for pegar e botar um caiaque desse de dois e duzentos. Você for botar o sistema de pedal mais o sistema de leme. Vai pra... Vai pra mais de quatro pau, gente. Vai pra mais de quatro mil reais. Porque, ó, caiaque dois e duzentos. Vamos colocar... Vamos dar um exemplo nesse pedalzinho que eu uso, que é o de flipper. Mil e quinhentos reais. Um sistema de leme aí, tá na faixa de uns quatrocentos reais. Né? Então, dois e duzentos com quatrocentos. Vai pra dois e seiscentos com mais mil e quinhentos. O caiaque já passou aí do... Né? Já tá um valorzinho já bem... Bem, assim, na medida dos caiaques a pedais do mercado. Entendeu? Mas é uma ótima opção também. Eu tenho esse caiaque aqui. É o meu caiaque principal, galera. É o caiaque que eu faço nas minhas pescarias. Gosto muito. Pra quem acompanha o canal aí. Ver que eu faço muito review dele. Tá? Não tenho patrocínio nem apoio da fábrica, tá, galera? Foi um caiaque aqui que eu suei um pouquinho pra poder comprar ele. Tive que vender algumas coisas minhas, né? De outras coisas que eu praticava. Outro esporte que eu praticava. Mas graças a Deus consegui adquirir meu caiaque. Aí você já tem também a opção de uns caiaquezinhos mais top também, né, galera? Mas aí vai muito da aquisição do amigo, da necessidade também, né? Então aqui, ó. Estamos falando aqui de um Gamefish. Gamefish é um caiaque aí que... Aqui ele tá sem pedal. Aqui ele não veio com sistema de leme, ó. Tanto que aqui tá onde vai o manche dele, né? Tem que ser colocado ainda. Tem que ser adaptado. Vai abrir ali e tal. Vai passar os cabos. Vai montar o sistema de leme. Ele veio cru. Ele não veio com pedal nem nada. As únicas coisas que ele veio é as cubas, né? Tem aqui e aqui na frente, né? Quem quiser acompanhar o review completo dele tá aí mais atrás. Mas aí eu deixo o link dele no... Na real eu deixo o link de todos, galera. Eu deixo o link do review do Tucunaré. Eu deixo o link do review do Gamefish. E eu deixo o link do review do Pinima, né? Que no caso eu fiz esse daqui, ó. Mas vamos lá. Um caiaquezinho desse aqui, galera. Seco, assim, do jeito que ele tá. Ele tá na faixa de uns 3.500 reais. Então, se você for montar também o sistema de pedal, mais o sistema de leme, ele vai chegar perto aí ou até passar dos 6.000. Dependendo do pedal que você for colocar, né? Se você for querer colocar um pedal... Vai, vamos supor. Se você for comprar um pedal, um Aquan, que é o pedal de hélice, que eu acho que é o pedal mais barato aí do mercado. E é da Calamus, né? E a Calamus te dá uma garantia de um ano. Então, se você for pegar o Aquan, hoje, se eu não me engano, o Aquan deve estar na faixa dos 1.850 reais. Então, se você pega 3.500 com mais 1.800, vai dar 4.600? Não. Não, não. Desculpa, galera. Tô meio... Deixa eu fazer as contas aqui rapidinho, que eu tô meio ruim de conta aqui, galera. Então, se for 3.500 mais 1.850, esse caiaque vai sair por 5.350, tá? Só que, lembrando, a gente ainda tem que adquirir o sistema de leme, né? Comprar ali o sistema de manche, os cabos, o leme. Então, vamos colocar aí... Vamos colocar aí 400 reais, né? Que é o valor mínimo. 400 reais. O caiaque já chegou a 5.750, tá? Então, quase 6.000 reais pra você pegar um caiaquezinho desse daqui, ó. E botar pedal e tudo mais, né? Então, vai muito da necessidade do pescador, tá? Vai muito da necessidade. Ah, Thiago, mas eu quero começar num caiaque a pedal. Qual que você me indicaria? Gente, tem muitos caiaques a pedal bom no mercado, né? É difícil até eu chegar aqui e falar. Ó, esse é bom, aquele é bom, aquele é bom. Porque vai muito da necessidade, da usabilidade do pescador. Ó, esse caiaque meu aqui, galera. Pesco com ele aí já há mais de um ano. Tocunaré. Nunca aconteceu de eu virar esse caiaque. Nunca aconteceu de eu, sabe? Um acidente, assim, quase tombar. E nesse final de semana, fazendo a pescaria aqui na represa, um amigo quis dar uma volta nele justamente por causa do pedal. O amigo tem um macro 110. Assim que o amigo sentou no caiaque que ele foi dar as primeiras pedaladas, só tirar o caiaque do pier, já deu aquela balançada que ele quase caiu. Aí ele ainda perguntou pra mim, Pô, Thiago, esse caiaque vira? Eu falei, não, eu nunca virei com ele. Aí ele, caramba, cara, mas eu não tô conseguindo ficar equilibrado. Então, eu pesco de boa nesse caiaque aqui, galera. Independente das condições que tiver na água, vento, chuva, ondulação, eu fico de boa, né? Mas aí a gente tem um caiaque aqui, ó, que tem mais estabilidade. Né? Esse caiaque aqui, ele é muito largo. Esse caiaque aqui, ó, de largura aqui, galera, ele tem 94 centímetros de largura. Então, é um caiaque muito largo, galera, mas muito largo mesmo, né? Esse daqui é 10 centímetros menor, ele tem 84, tá? Esses outros aqui, ele tem 78 de largura, entendeu? 78. Então, quando você for adquirir um caiaque ou querer adquirir um caiaque, galera, tiver ideia de adquirir um caiaque, você tem que pensar muito nisso. Capacidade de carga do caiaque, né? Então, ó, caiaquezinho de entrada da Polaris, o Pinima, ele tem capacidade de 140 quilos. Ele aguenta 140 quilos, tá? Então, um cara aí que pesa aí 80, 90 quilos, até 100 quilos, fica de boa no caiaque desse. O Tucunaré, ele tem capacidade de 160 quilos, tá? 160 quilos. Eu peso 85. Galera, eu carrego muita coisa no meu caiaque. Muita coisa mesmo. Eu acho que de tranqueira aí, de tralha e tudo, deve passar dos 20 quilos, tá? O Gamefish, capacidade dele é de 180 quilos, galera. Então, é um caiaque aí que já chega perto dos 200 quilos de carga, tá? Então, ele dá pra levar muita coisa nele, né? Claro que também dá pra levar dentro do que cabe, né? Então, você tem aqui um bagageiro bem amplo. Dá pra você botar uma caixa, aquelas caixas igual de fruta, né? Aqui dentro, galera, pra vocês terem uma noção, aqui dentro cabe uma bateria, galera. É que tá fechada aqui. Aqui dentro cabe uma bateria, se você quiser colocar um motor elétrico. Você pode colocar uma bateria até de 70 amperes aqui dentro, que cabe de boa, entendeu? Aqui na frente, ele tem essa tampa aqui, ó. E ele tem uma cuba, ó. Ele tem uma cuba. Eu posso arrancar essa cuba, eu tenho acesso ao casco. Eu posso botar uma barraca aqui dentro, se eu quiser. Então, é um caiaque que cabe também muita coisa, galera. E muita capacidade de peso, tá? Então, é isso, galera. Não sei se consegui ajudar com esse vídeo, mas foi mais pra dar uma dica aí pra quem for comprar caiaque, quem for querer adquirir caiaque, né? Hoje em dia no mercado a gente tem muitas... A gente tem muitas marcas, galera. Muitas marcas. E todas essas marcas, eles têm desde os caiaques de entrada, tá? Que são os caiaques mais básicos, né? Nessa faixa aí de valor de R$2.200, R$2.000, R$2.000, R$2.000 eu acho difícil, mas R$2.200. A partir de R$2.200 eu acredito que é a maioria das marcas, tá? A gente tem as marcas também que não tem muita variedade de caiaque. Às vezes tem marcas que só tem uma, mas também são caiaques bons, né? Aqui, ó. Por exemplo, Tucunaré, o Titã, não, o Cronos, né? Da Titã. O próprio, acho que o próprio Gamefisher, o Gamefisher tem o Gamefisher 2.325, que é esse daqui, que tem o tamanho de 3,25 metros. E tem o 2.85, que já é o caiaque pra duas pessoas, tá? Então, a Polaris mesmo, a Polaris ela tem o Pinima. Standard tem o Pinima Pro, que é o Pinima que já vem com a cadeira. Aí tem o Aymara Pro. E agora eles estão lançando um caiaque a pedal, tá? Que vai ser feito o lançamento em setembro agora. Lá no torneio Refúgio do Alemão. Então, pra quem aí for adquirir, quiser comprar, pô, pesquisa isso, galera. Pesquisa o tipo do caiaque, a capacidade de peso dele, largura. Assiste review. Tem muito review no YouTube, galera, mostrando os caiaques. Ah, tu, você simpatizou com o caiaque, né? Pô, gostei do caiaque tal. Meu, vê vídeo, assiste vídeo, tira dúvida, conversa com quem tem. Se na sua cidade algum amigo tem, conversa, tá? Então, é isso, galera. Se a pessoa for estar afim de adquirir um caiaque e no futuro colocar pedal, galera, compra os caiaquinhos que tem entrada pra pedal. Hoje no mercado, todas as marcas aí, literalmente todas, quase todas as marcas, eles vendem opcional, né? Se você quiser comprar o caiaque sem pedal, você pode comprar. E futuramente você pode estar adquirindo o pedal, tá? Ou você já começa com o caiaquinho de entrada, né? Mais pra frente, vende ele. Hoje em dia, os caiaques estão bem valorizados, inclusive os usados estão sendo bem valorizados, né? Desde que estejam novos, né? Por exemplo, esse aqui, galera, é novo. Esse aqui tá na embalagem, né? Eu só tirei pra fazer o vídeo, ó. Tá com etiqueta. Esse é novo. Esse daqui, eu acho que ele foi pra água duas ou três vezes, esse daqui, tá? Esse daqui, se foi pra água uma vez só, é muito. Tá? Se foi pra água uma vez só, é muito esse daqui. Esse verde. E tá novo, tá novo, tá zero. Tá? Então hoje em dia a gente vê, esse caiaque meu aqui, eu tenho ele já quase dois anos, galera. O caiaque tá impecável. O caiaque tá impecável. Então vai também muito do cuidado do peão, né? Tem uma galera que zela pelo seu bem. Esse aqui só foi pra água uma vez, gente. Pra fazer o review. Nunca foi pra água, ó. Tá com poeira de ficar parado. Esse aqui também foi tirado da embalagem. Foi feito o review. Eu botei ele na água só pra testar. Fiquei em pé, tudo mais. Só que esse vídeo eu acabei perdendo no meu celular. Depois eu vou fazer um vídeo dele, né? De remado e tudo. Mas assim que chegar o pedal, eu instalo o pedal e faço o vídeo dele. Tá? Mas é isso, galera. O videozinho de hoje foi dando uma dica aí pra galera, pra vocês aí que quer adquirir um caiaque. Que não tem ideia ainda, tá? Não tem noção de como que funciona. Como que eu tenho que pesquisar. O que que eu preciso estar vendo, né? Verificando na compra de um caiaque. Tá? Então é isso, galera. Você precisa estar vendo o... Capacidade de carga, principalmente, pra comportar o seu peso. Tá? Você não pode estar pesando 100kg e vai comprar um caiaque com capacidade de 120kg, galera. Tem alguns caiaques, algumas exceções que até aguentam. Mas galera, não vai nessa não, tá? Compra um caiaque aí com uma margem boa de peso, né? Que nem eu falei. Eu peso 85kg, comprei um caiaque com capacidade de 160kg. Porque aí eu posso trazer as tranqueiras todas que eu quero trazer. Se eu quiser fazer uma expedição, eu posso fazer, carregar bastante coisa, bastante tralha, que eu não vou ter problema com isso. Tá? Então, sempre atento nisso. Verifica a capacidade de carga, verifica se o caiaque é bom de remada. Se o... Se o... Se aquele caiaque... O remo é bom. Senão você vai ter que trocar de remo, igual eu tive que fazer nesse aqui, ó. Tive que trocar de remo, que no começo eu pescava só de remo. E o remo dele, original, é muito ruim, galera. Muito ruim mesmo. Tá? Hoje eu consegui colocar um pedalzinho. Hoje tá top. Tá muito bom de fazer a pescaria com esse caiaque. Logo, logo é esse aqui, ó. Esse aqui vai ser colocado o pedal. Vou fazer algumas pescarias com ele, que é um caiaque muito, muito grande. É, não é tão, não, galera. É 25 centímetros maior que esse aqui, só. E 10 centímetros de largura. Mas é um... É uma nave aquele caiaque ali. Mas é isso, galera. É isso. Espero aí que tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Não se esqueçam de dar aquele like, galera. Vamos ajudar o canal aí. Vamos colaborar com o canal. E quem aí tiver afim de participar lá do grupo, do WhatsApp, como eu falei no começo, o link sempre no topo dos comentários, tá? E se você aí quiser fazer uma pesca guiada aqui na represa de Nazaré Paulista, pode estar me chamando no meu privado ou no meu Instagram. Aqui em cima aqui, ó, fica o nome do canal, tá? Se não tem caiaque pra pescar, tem aqui. Eu tenho o caiaque pra alugar, né? Tem o Gamefish pra alugar. Tem esses dois aqui, ó, pra alugar também. Aquele ali, não. O laranja não, porque o laranja é zero, galera. O laranja ainda tá na embalagem, tá? Então, aquele ali vai ficar guardadinho aí. Esperando um novo dono. Beleza, galera? Abração. Fique com Deus. Tamo junto. Brigadão.